Eu não queria causar problemas pra vocês. Quando conheci o Nuf, era mais difícil falar disso do que agora. Deixe-me agradecer mais uma vez. E ao mesmo tempo precisa me desculpar. O responsável que deixou Adlong agir livremente fui eu. Nunca irei perdoá-los! Que cara mais chato, né? É... Então você que é o Adlong? Você veio se vingar, é isso? Isso mesmo! Você vai vir comigo, tá? Eu ouvi falar sobre a proposta de você se tornar um Shichibukai. Se eu aceitar esse título, tenho certeza que os Homens Peixe vão acabar se aproximando um pouco mais do governo mundial. Esse é o desejo do falecido Tiger. Mas ainda sinto que a amnistia pode nos causar outros problemas. Se quer falar alguma coisa, diga na minha cara, Arlong! Pra que quer virar um cachorrinho dos humanos do governo? Se esqueceu das palavras do Mano Tai? O grande Mano morreu! E eu vou refazer o meu antigo bando. Isso é um adeus! Você é mesmo um tolo? Eu sou a Ira dos Homens Peixe! Não diga BESQUEIRA! Beleza, então! Seu Dimbê! Para agora! Levem ele logo daqui! Vocês cresceram no Distrito dos Homens Peixe e o consideram um irmão. Não vão matá-lo facilmente. Por que o idiota não compreende a vontade do Mano Tai?